Oi gente, tudo bem? Olha só, vocês viram que a gente está acompanhando de perto toda essa questão da tentativa de taxação dos produtos do agro. Pois é, o presidente da FAEP deu um depoimento agora à tarde e mandou um vídeo para a imprensa sobre o assunto dizendo que os produtores rurais foram traídos. Confira a entrevista. O governo do Paraná imitou Goiás e Mato Grosso e enviou no dia 21 de novembro um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que pretende criar o Fundo de Desenvolvimento da Instrutura Logística do Estado do Paraná. Caso seja aprovada essa medida, vai causar um rombo de R$ 2 bilhões no setor agropecuário. Pior, em nenhum momento nós, produtores, fomos ouvido, nos sentimos apunhalados pelas costas com essa decisão. Nós avisamos diversas vezes ao governo do Paraná que ele mesmo poderia ter feito as concessões das rodovias do Anel de Integração. Mesmo assim, o governo paranaense deixou isso nas mãos do governo federal. O resultado é que um ano depois do fim das concessões, as nossas rodovias estão se deteriorando e não há previsão para que ocorra uma nova escolha de concessionárias. Agora, no desespero, fruto da incompetência, eles acham que encontraram a solução. Mas o que estão fazendo é apenas jogar a responsabilidade financeira nas costas dos produtores rurais. Os governos estaduais estão cometendo uma chantagem rasteira que vai contra os interesses públicos, criando uma lei que obriga a taxação dos alimentos. Em resumo, como não conseguiram fazer as concessões, acharam uma solução fácil, bater a carteira dos produtores rurais. Na prática, eles querem que o campo pague pela duplicação das rodovias. O que eu posso dizer é que não vamos aceitar essa chantagem em cima dos produtores rurais. E todos os detalhes deste e de outros materiais, você confere em souagro.net, inclusive com a listagem completa de reportagens que nós já publicamos sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal também para acompanhar os novos vídeos. Fique bem...